GG, chupa o Pinto Gago, chupa o Pinto Gago, chupa o Pinto Gago, chupa o Pinto Gago. Que isso, que povo pode chupar o Pinto Gago? Bora, velho. Tem cara no chão lá ainda, velho. Os caras vão morrer, o cara vai morrer. Tolou, tolou. Tolou, moleque, tolou. Um tira e o morro, pera. Fecha, um tira e o morro, não abre, não abre, 17. Um tira e o morro. Carioca cai e furiu. Calma aí, calma aí. Eu tomo a barriga. Nossa, tomei, Ruth. Socorro, vem, 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 vem. Ai, nossa. Nossa. É agora, rapaziada. É agora, rapaziada. É tudo ou nada, rapaziada. Quer apostar quanto que vai ficar um cara ali ainda e vai me matar aqui? Calma, 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 calma. Ah, que que é isso? Que que é isso aqui? Vou pegar o ID, vou pegar o ID, vou pegar o ID, rapaziada. Vou pegar o ID, vou pegar o ID, vou pegar o ID. Vou fazer um clipe aqui. Foi ofertado... O voo tem oferta de 50KTC. Até o momento. Não, 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 não. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, os ovos, os ovos, os ovos. Os spawns. Suas fotos do Instagram, todas tô salvando. Te vejo na rua, encaro, fico tímida. Te dou um sorriso, você ri, mas não me liga. Estou ficando louca e desesperada. As minhas amigas te acham feio e sem graça. Vou emprestar meus olhos pra todas elas verem. O jeito que sorri, tô louca, louca por você. Eu tô ficando louca de verdade, é sério. Vai por mim. Estamos namorando e você nem sabia ainda cair na... Sabia, falei, mané? Eu sabia, mané? Caralho, sabia, meu irmão. Tomado esse cara, mano. Eu sabia, moleque. Falei, caralho, meu irmão. Eu tô muito nocente, meu irmão. Eu sabia, meu irmão. Falei, caralho, mané? Mano, não tem como, meu irmão. Eita porra! Nossa, viado! Você não percebeu. Não. Eu sou muito boa. Viado! O que? O que? O que? Uhum. Pe... Só um tequinho, viu? Cadê? Mostra só o pente, Rachi Eita Peste, esse aí foi a fura ao vivo Esse aí é a fura ao vivo Esse aqui é do... E o cara foi pra onde hoje? E o cara foi pra onde? Lembrando que o pai tem licença Ele vai querer zoar Matei um Pacão matou o que? Uns 3, 4? Não sei, esses 3 ou 4 não Talvez uns 2 2 contra 1 então Só tem escritório Você é melhor que ele, você é melhor que ele Tolou, molequinho, um tira o morro Espera, fecha, um tira o morro Não abre, não abre, 17, um tira o morro Carioca cai e furiu Calma aí, calma aí Eu tomo uma barrinha Calma, fodeu, respira, calma Eu tomo uma barrinha, calma, molequinho 91, 91 Tem que arrumar Nossa Não consigo controlar, fodeu, fodeu Eu não consigo controlar, tá? Ai, para, 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 para Morreu de costas GG, meu L já foi, tá? Não dá, viado Sabia, tava muito alto, mano Tem nem o que fazer mais, mano Tchau Um Beio que vira competição, né? Tipo assim Alguém vai ficar acampando, vai ser igual ao show da Terribor Swift Vai ficar acampando aqui na frente, fazendo filo Para pegar os, os... Carol Carol Morrer por aqui Mano, o meu cão na correntada, viado Que porra foi essa? Vamos pra entrada, vamos pra entrada Você ganhou o código Foi Renan Exposito, como você esta Bem feito pelo crash dessa bomba de IPC Nossa, eu falei Mano, eu me vi que eu da cadeira, mano Que porra é essa? Amor, eu não sei Que parque Tá aqui, porra Pera aí que eu vou falar com o bagulho aqui Ai, desgraça, não tá indo a mochila Ai, cara, sou nova, a menina tá batendo a mochila Parou de bater na minha cama, tô com dor de cabeça, porra Que isso, Jéssica, até tão legal Fica ligado aí, que nós temos um amigo procurando mais aí Fica ligado aí Confundindo, caralho Chega aí, pera Não quero saber de Jéssica, vai tomar no cu, Jéssica Só nome agora, só vai Não, responde o meu primeiro Você é ou não é? Babaú do John, cabrinho Eu, eu sou, eu sou Eu mamã pica Eu mamã pico Vou falar a verdade, pô Vou falar a verdade Não, fala, cabrinho Fala, cabrinho Não, fala assim Nós é Eu trabalho com ele no BDJ No bondo de John Você tem um projeto, né? Eu tenho ansiedade Se for pra de monarque suave Canadá, vou te matar Eu não vou pra nenhum lugar, cara É, só vou ficar suave mesmo De pista e tranquila aí na minha, tá ligado? Eu fiz o que eu pude Eu acho que vocês todos sabem Ajudei todo mundo no que eu podia É, quando tinha carro Quando precisava de carona Quando precisava de, sei lá Ajuda com farm É, ajuda com Mano, tudo, tudo Tipo, resgatar na pista, tá ligado? Eu dei meu melhor Tipo, foram poucos Todo mundo junto no 3 Junto comigo 1, 2, 3 Vençou, vençou, vençou Sul-direita, sul-direita Mais gol Step and go, step and go Mais gol Volta, Kaiquim Mano, mano, mano 3, 1, 2, 3 Segura, Kai Mano, mano, mano Usa o H no Kaiquim Vai, Kaiquim, mais gol Nice Mano, mano Vem, 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 vem Vem, 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 vem Entra, bate no ar Entra, bate no ar Entra, bate no ar Pode engolir Pode engolir Ah, a gele é branca Mano não sabe ser dele não Vai não, segue não, segue não Vai, temos cada daqui Matamos, geral Matou, matou Aonde, onde? A Urus, a Urus é a nossa deles Aqui é oito preto Oito preto, oito preto é oito Oito preto é pra mim, mano Só na ponte aqui, mano O Ninho, o Ninho, vem Limp aí um pouco Para o ponte neles lá, mano Vem, encosta alguém pelo Canadá, mano Puxou Aperta aqui, só mais Puxou uma vez Ai, pinei Caralho, pinei muito Ai, atendi nada, mano Vou mudar você Aqui Você Toma Toma, toma 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 O que foi? Ah, não Meu não Cor Ah, fã Porra Vou matar os caras Não, matei um cara Dropou PM no mato Rala, rala, rala Dropou PM no mato, mano Matei, matei os dois Dropou PM no mato Rala, rala, rala Dropou PM no mato, mano Matei, matei É louco, cuidado, mano O cara desse vídeo aqui Cuidado, velho Daqui a pouco tá no YouTube Ou, daqui a pouco tá aí No Twitter também Efixis, mano Salve Um beijo pra você, mano É nem salve É um beijo Desculpa tá sem maquiagem Pra mandar salve pra você Mas o que importa É que os peitão tá aqui Então você sabe que sou eu Vou assinar Um beijo pra você